Novidade Eudora na área. E hoje eu vou compartilhar com vocês duas novidades no quesito labial que a marca acaba de lançar. Já comecei inclusive o vídeo com um deles aplicado. Vocês vão analisar conforme eu vou comentando sobre as especificações. Como vocês bem sabem, eu adoro nude, né? Então não poderia ser diferente. E já adianto que eu achei linda essa cor. E eu tô aqui com dois batons da linha Eudora Glam Microplastia, batom stick matte da marca. O que tem de promessa nesse produtinho, vocês não estão entendendo. Certamente muitas de vocês já sabem por que essa resenha tá aqui, por que vocês pediram lá no meu Instagram. Me mandaram fotinho, então já tava ligada. Correi pra comprar duas das cinco cores disponíveis. Não dá pra pessoa aqui comprar tudo. Então eu foquei em duas cores. Uma que é a minha favorita e outra que é a top favorita de vocês que vocês sempre pedem pra testar. E tenho aqui também o Balmy Jelly. Esse aqui atendente comentou que é super novidade. Eu ainda não tinha ouvido falar e nem divulgação. Então comprei pra testar aqui com vocês. A Eudora também lançou dois produtos no quesito de skincare. É a linha Multi Effect. Um produto pro dia e outro produto pra noite. Dois produtos focados em fortalecer, uniformizar e preencher a pele. Eu ainda não testei, mas eu vou deixar aqui pra trazer no próximo vídeo. Inclusive se vocês querem que eu traga o quanto antes, já deixa aqui o like ou comentário pra eu ficar de olho. E em breve venho compartilhar com vocês numa rotina de skincare pra contar as minhas primeiras expressões. Fechado? Porque nesse vídeo a gente vai focar nos labiais. Como eu já tô com a microplastia, eu vou começar por ele. Esse é o batom Stick Matte da Eudora Glam. Diz que ele é o primeiro batom no Brasil com efeito de microplastia. Proporciona 60 horas de hiperhidratação, preenchimento profundo e longa duração. Usando diariamente, os resultados são ainda melhores. Diz que aumenta em 28% a produção de colágeno e elastina. E garante a micropigmentação da cor natural dos seus lábios. Veja só o tanto de promessas. Ainda em forma que proporciona 60 horas de hiperhidratação. Tem 8 vezes mais hialurônico, ácido hialurônico. 14 horas de duração. Promove o rejuvenescimento labial, estimulando a produção de colágeno e elastina. Além de hidratar e micropigmentar os lábios. Diz que proporciona resultado comprovado a partir de 14 dias de uso. Então, ele conversa com quem busca um acabamento de batom mate, pigmentação. E esse combo aí de tratamento. A linha conta com 5 cores. Que dessas 5, eu comprei 2. Eu comprei o nude rosado e o vermelho rubi. A embalagem, na minha opinião, é linda. Esse tom branco com dourado. Bem glam, né? Bem sofisticado. A embalagem bem semelhante com a embalagem de Make B. E a lourônico labial. Eu acho que até o Dora também já lançou um batom nessa embalagem. A diferença é que essa aqui é toda douradinha. Ó, é retrátil, normal. E dá pra ver que ela é bem opaca, né? É uma bala bem sequinha, bem mate. Então, aqui tem o vermelho e o nude. Sendo o nude rosado mais escuro. Não vejo ele como um nude muito rosado, não. Inclusive, essa coleção conta com outro nude. Eu acho que a nude é delicado, que é bem clarinho. Na bala, engana um pouco. Olha aqui, como ele é muito mais pro marrom na bala. A textura é bem mate. Uma textura bem sequinha. Do vermelho, ainda mais. O acabamento é super opaco. Vermelho rubi. E o nude rosado. Olha só, super opaco, né? Eles têm uma fragrânciazinha levemente doce, suave. E em cada um eu paguei R$35,90. Diante de tantas promessas e diante do produto da linha Glam, que normalmente é um pouquinho mais salgada. Achei o preço aceitável. Ok. Aqui você já confere, né? Esse nude, que na minha opinião ele é bem pigmentado. Nos meus lábios, no tom da minha pele. Ele não ficou um nude muito rosado. Ele ficou esse nude assim mais pro... Levemente rosado, mas pro marrom. Não tem como negar que ele fica mate, né? Olha isso. Ele tem um acabamento realmente bem opaco. Bem sequinho. E algo chamou minha atenção. Vocês depois me confirmem se sentiram o mesmo. Ou foi só na bala do meu batom. Eu achei o vermelho muito seco pra passar. Na hora, eu tive que fazer uma certa forcinha. Insistir um pouco. Dei até batidinhas pra transferir a cor. Sendo que o problema nem era a pigmentação. Porque eu achei ele bem pigmentado. Mas sim, a textura da bala ser bem seco. Não desliza fácil nos lábios. Não distribui facilmente. Depois que você consegue passar. Depois que aplica. Ele até passa melhor. Mas no início, na hora de você tirar o batom. Achei a textura complicadinha. Bem sequinha. Mas depois que aplica. Ele fica bem uniforme. Super pigmentado. Muito opaco. Tô destacando o vermelho. Porque eu já fui preparada pro nude, né? Quando fui aplicar em seguida. Pra ter essa sensação. Mas, apesar de sentir que ele também tem a bala mais sequinha. Eu não senti tanta dificuldade pra espalhar. Como eu senti no vermelho. Não sei se foi algum problema ali no quesito da textura. Enfim, da produção. Algo que é bem visível, né? Na própria bala do produto. Mas o sensorial, na hora de passar. Realmente é algo que chama atenção. E falando das cores. O vermelho rubi é um vermelho bem vermelho. Super pigmentado. Uniforme. Bonito. Inclusive, ele dá um sensorial de lábio bem preenchido de fato. Assim, não deixa manchado. Com o visual, acabamento de lábio bem aveludado. Transmite uma certa maciez, beleza no lábio em si. E aí, já destaco o segundo ponto que me chamou a atenção. Me contem também se isso aconteceu só comigo. Ou se vocês tiveram o mesmo resultado. Assim que comecei a aplicar o batom. Eu senti o lábio meio que pinicar. Um ponto que acontece com alguns batons que prometem volume nos lábios. Se todas concordarem que sentiram a mesma coisa, né? Não foi só comigo ou meu batom. Acredito que tem o mesmo componente que alguns desses gloss que aumentam. Que prometem aumentar os lábios. Como tem da Francine. Como tem da Too Faced. Não achei que pinicou ou queimou tanto como da Francine. É suave, mas senti. Aquela leve ardência. Mas depois de um tempo passou. Logo que é aplicado, ele transfere um pouco. Depois, com o tempo, diminui essa transferência. Mas ele ainda assim transfere. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aquela transferência aqui não chega a tirar todo o batom. Ou transferir pra copo, pra comida, alimento. Eu testei agora há pouco jantando. E não sujou as partes onde encostei os lábios. E o mais interessante é que a cor se manteve. Saiu só um pouquinho no centro. Mas no geral a cor ficou uniforme. Eu estou há cerca de quatro horas com esse batom. E ele está desse jeito. Não sei com mais tempo. Posso voltar aqui e atualizar vocês. Mas por hora ele está assim. A sensação que eu tenho é como se fosse um batom cremoso, confortável. A sensação de hidratação, eu não consigo perceber tanto. Obviamente que se não tivesse hidratação. O meu lábio estaria com uma sensação assim. De rachado, muito seco. Pelo opaco que ele proporciona. Vocês estão vendo que visivelmente. Fica com aquele aspecto que eu falei, né. De maciez e aveludado. Mas meu lábio tem uma marcação de linhas, tá. Quanto a resultado de micropigmentação, né. Trazer corzinha natural com uso contínuo. É só com uso contínuo. E quanto ao aumento dos lábios. É aquilo. Eu nunca consigo ver resultado, diferença. Quando eu aplico alguma coisa assim nos meus lábios. Porque eles já são carnudos. E até é injusto falar pra vocês. Óbvio, resultado. Eu sempre deixo a par de vocês analisarem e verem quanto a isso. Inclusive, vou até trocar o batom. Vou aplicar o vermelho aqui mais uma vez. Pra constatar de novo essa questão da bala seca. Assim que eu usei no primeiro momento. Esse batom me fez lembrar o tint. Também de Eudora. Tem longa duração, pigmentação. Só que esse tint, ele gruda nos lábios. E olha só, eu tirei o nude. Agora que eu tô parando pra anotar melhor. O lábio tá rosadinho. E tá com um toque macio. É, como se tivesse hidratado. Como se tivesse aplicado alguma coisa. Pra... Que tivesse melhorado a textura dos lábios. Interessante. Porque normalmente, quando a gente usa um batom seco mate. Quando eu tiro, a sensação é do lábio mais sequinho. Mas ó, ainda tá rosadinho. Enfim, vou aplicar aqui o vermelho novamente. Gente, não dá nem pra deixar a bala assim esticada. Gente, olha a pigmentação desse vermelho. Super intenso, né? Mas ele é um vermelho intenso, vivo. No geral, nos lábios, ele ficou bem uniforme. Só aqui no centro mesmo. Talvez seja por conta de já tá tirando e botando pela quarta vez. Que eu tava gravando vídeo também pro Instagram. Mas continuou com o detalhe de ser uma bala bem sequinha. Vocês viram, rola uma insistência pra poder uniformizar, passar, deslizar, pelo menos nos lábios. E quanto ao pinicar, continuou, gente. Assim, não é nada muito absurdo, insuportável. É algo suave, mas sinto o pinicar, o ardidinho ali. Talvez seja um componente responsável por essa questão do inchaço nos lábios, né? De aumentar ou micropigmentar. Ele não chega a grudar um lábio no outro, mas fica assim, ó. E se leve juntar, sem ser grude-grude. Para um vermelhão desse, eu acho até mínima transferência. É um borradinho de leve que ele dá. Mantém a pigmentação, mantém o lábio uniforme. O acabamento camurçado, como se o lábio estivesse bem macio. Super preenchido, sem os vincos falhados. Não dá resultado de lábio ressecado, craquelado, que tá desconfortável. O único ponto negativo que eu posso ver por hora e que foi bem expressivo é a questão da bala ser bem sequinha e não deslizar com facilidade conforme você tá aplicando. De resto, eu tô gostando dessas primeiras impressões dele. Me contem o que vocês acharam. Gostaram do vermelho, do nude, dos dois? Com o tempo, veremos essa questão de micropigmentar, né? Volto pra atualizar vocês. Agora eu vou remover e testar esse da versão Eudora Soul. Balm líquido Jelly Fresh. Hoje vai ser só labial. Dá até pina de tirar esse vermelho, né? Mas tem que tirar. Pra tirar fácil assim, só que o demaquilante me faz. Ó, o Jelly Fresh vem nessa caixinha aqui. É um balme líquido que conta com blend de ativos hidratantes, diz que conta com manteiga de careté e panthenol. Ele vem nessa embalagem, tipo na embalagem do corretivo, rosinha, que conta com cores e cheirinhos que despertam as melhores sensações. Possui blend de ativos hidratantes, efeito fresh, cooling e textura leve que permite a construção de camadas para uma cor mais intensa e personalizada. Aplique nos lábios ou em cima do batom. Comprei as duas cores que tinha disponíveis. São Morango Tentação e Cacau Desejo. Estava com valor promocional de R$15,90. Achei o preço, né, ok, em conta e comprei pra testar. Deixa eu ver aqui qual que eu vou começar. A embalagem de manteiga de cacau, normal. Vamos ver esse aqui. Ele é bem líquido, tá? Cacau Desejo. É esse aqui. Hum, cheiro gostoso, doce. Parece de chocolate mesmo, cacau. Ele é como se fosse um óleo, bem líquido. Esse aplicador que eu acho que não vai favorecer tanto. Tá até difícil isso aí. Ó, tá vendo? Entendeu? Não vai rolar. Não é pressa, imagina. Se fosse um aplicador de gloss, ó, vai ter que ser na mão mesmo. Enfim, ele é bem fluido, bem líquido. A sensação nos lábios é muito agradável, juntamente com esse frescor. Pra vocês terem uma noção desse frescor, é como se eu tivesse aplicado uma bala de menta, assim, nos lábios. E tá dando aquele ardidinho, né, aquele fresco. Juntamente com um toque muito macio. Tô com um gostinho na boca. Um gostinho do cheiro, como se fosse um cacau refrescante. Ó, ele até que é pigmentado, né? Um balme líquido, né, com essa textura meio óleo. Comparado à textura inicial, vocês veem aqui que ele já deu uma secadinha. E o toque nos lábios, muito agradável, gente. De maciez, de conforto, muita hidratação. Esse aplicador, essa forma de sair produto aqui nessa bisnaguinha, normalmente são produtos mais, texturinha mais gel, mais densas. Que aí você consegue controlar a quantidade. Agora, falando de textura líquida nesse aplicador, não dá certo, não. Mas falando-se de sensorial, é extremamente confortante, agradável e hidratante. Muito agradável. Vai secando e fica confortável. Transfere mais que o batom. É uma velhinha esse aqui. Nossa, já tem um cheirinho diferente. Cheirinho meio moranguinho mesmo. Frutas vermelhas. A gente, esse aplicador não rolou. Olha, eu vou te rolar. Esse até aqui tá mais grossinho. Uma vez é leve mesmo. É complicado. Esse já tem um tonzinho de vermelho natural, suave. Até meio rosinha nos lábios, né? Também é líquido, mas esse já é um pouquinho mais denso. Comparado ao cacau. Ó, talvez alguma coisa na fórmula do cacau. Não deu tão certo. Ó, tá escorrendo aqui. Peraí, não dá certo. Já desperdicei produto e não vem muito. Mas a proposta do produto e a atuação em si, eu achei perfeita. Essa combinação de ativos, esse blend, esse frescor que ele proporciona, pra mim é muito agradável. Maciez, confortante, hidratação. Parece que regenera os lábios na hora, proporcionando essa corzinha. Também gostei do cacau, mas achei o cacau um pouco mais problemático quanto a textura mais líquido. Vocês viram que sujou tudo, né? Enfim, ponto negativo pra mim nesse produto aqui, foi realmente a embalagem. Não sei quanto tempo ficará com esse tom, com essa atuação. Realmente o lábio tá com a sensação muito de maciez, de hidratação. Do cheirinho, gostinho meio doce. E com essa corzinha natural. Gostei de ter conhecido. Só esse ponto mesmo, que de fato vai fazer a gente desperdiçar bastante produto, ou passar raiva pra tirar e aplicar. Voltei pro vermelho, microplastia. Sei que vocês adoram vermelho. Não sei como tá a condição desse lábio, né? Porque assim, bota, tira, bota, tira. Chega uma hora que eu não sei nem aonde, começa e termina a minha boca. Mas apesar dessa bala seca, gostei muito da pigmentação, de como se comporta nos lábios. Dessa aparência camurçada que fica muito bonito. E é com ele que eu vou finalizar por aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Testei com vocês as últimas novidades. Eudora Glam Microplastia e Eudora Soul Balm Lick Jelly Fresh. Tiveram os pontos negativos, que aqui relatei pra vocês. E vou atualizando vocês nos próximos vídeos, em outras maquiagens. Botando esses produtos em uso, sem dúvida. Compartilha comigo a sua opinião e comentário, que é sempre muito importante. Que certamente vai ajudar bastante quem tá pesquisando acerca de um desses produtos. Vou ficando por aqui, e a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.